Perdi, perdi a felicidade E para que ninguém veja Sinais do meu tormento Sozinho vou matando Toda a minha saudade Entre as quatro paredes Do nosso pertinente Um copo Mais um copo Um cinza já cheio De ponte de cigarro Uma velha moldura Lembrando a tua imagem É a dura que me encargo Um copo Uma massa sem fim E é tudo o que me resta Foi tudo o que ficou De ti, de nós, de mim Irrante pela cidade Alheio à multidão Fugindo dos amigos O caminhão do anjo Os dias são iguais As horas de iguais As horas de iguais são Mas quando a noite chega O fim é cedo Um copo Mais um copo Um cinza já cheio De ponte de cigarro Uma velha moldura Lembrando a tua imagem A dura que me encargo Um copo Mais um copo Uma canção de amor E fumaça sem fim E fumaça sem fim É tudo o que me resta Foi tudo o que ficou De ti, de nós, de mim A dura que me encargo Uma velha moldura Lembrando a tua imagem E em toda a tua casa Um copo, mais um copo, uma canção de amor E fumou-se sem fim, e é tudo o que me resta Foi tudo o que ficou de ti, de nós, de mim